Já imaginou multiplicar seu capital por 5, 10, até mesmo 100 vezes? Bom, no vídeo hoje eu vou te mostrar uma criptomoeda com alto potencial de valorização e que pode explodir nos próximos tempos e que você pode aproveitar a sua oportunidade para lucrar muito dinheiro. Então vem comigo para a tela do meu computador que eu vou te apresentar essa oportunidade e como você pode estar comprando esse projeto ainda hoje. Galera, antes de mais nada eu vou te apresentar qual é essa criptomoeda. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal que a gente está muito próximo dos 100 mil inscritos. Então deixa o like, se inscreve e deixa um comentário aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você quer realmente participar de um sorteio e ganhar muita grana você vai fazer o seguinte, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai se restricionando aqui para o Glenn que você consegue receber até 100 milhões de tokens da Lovely que é o projeto que eu vou apresentar hoje para vocês que tem um alto potencial de valorização e pode explodir 10, 20, 50, até mesmo 100 vezes. Então entra aqui que você vai ter essa oportunidade de comprar. Lembrando, né, galerinha, o grupo do Telegram deles se você estiver participando também aqui no primeiro link no comentário fixado é só você entrar no Telegram deles que você concorre ainda a mais prêmios. Então vem comigo, galera. O vídeo de hoje eu vou apresentar a Lovely Inu. Uma oportunidade para você lucrar muito dinheiro. Eles estão com algumas atualizações na celebração do seu segundo ano de aniversário há mais de dois anos no mercado e pode fazer o preço dela ter um pump enorme e eu vou apresentar exatamente por que eu estou comprando esse token. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles são uma evolução de meme token que foi criado como meme token, porém já surgiram novas oportunidades, novos lançamentos dentro do ecossistema com a plataforma de swap, plataforma finance, wallets. Então eu vou te apresentar um pouquinho do projeto e também quais são as vantagens de adquirir esse token. Galera, hoje o fornecimento atual do token são de 69 trilhões de tokens, né? O fornecimento total de 75 trilhões de tokens e o circulante está em torno de 69 trilhões, tá? Galera, olha que bacana. Já foi listado em diversas exchanges como a Huobi, foi listado na BitMart, Hotbit. Então você tem uma série de exchanges gigantes no mercado que listaram esse token e o mais importante, há rumores que pode ser listado na Coinbase, pode ser listado também, tá, pessoal? Dentro da Binance US, que é a porta de entrada para ser listado na Binance Global. Vocês lembram o que aconteceu com a Flock Inu, quando ela foi listada lá na Binance US e depois a valorização que ela teve quando listou na Binance Global. Então a mesma coisa pode acontecer, então quem chega antes bebe água limpa e você pode comprar ela em qualquer uma dessas corretoras aqui abaixo, na BitMart, que é uma das maiores, na própria PancakeSwap, você pode comprar na Hotbit e eu já vou chegar lá nesse ponto, beleza? Então o que mais que você precisa saber do token? Hoje você tem a LovelySwap, onde você consegue, né, galera, comprar, promover ali, né, pessoal, intermediações de liquidez, conseguir negociar os tokens dentro do mercado, né, pessoal, descentralizado da Lovely. Então aqui você pode, por exemplo, fazer piscinas de liquidez, tem muita coisa interessante, olha só, taxa zero, né, usando aí a Lovely. Então olha só que bacana, eles desenvolveram a plataforma deles e a gente pode usar, né, galera, a rede da BSC, tá? Ou a outra rede que eles também estão colocando aqui, Testnet, mas vale a pena usar a BSC. Então, muito bacana, né, você consegue fazer trocas aqui de tokens, então trocar o Lovely por outra criptomoeda aqui, se você, por WNB, o STT, tudo mais. Então é um projeto muito bacana e tá evoluído cada vez mais, né? Já estão com a carteira da Lovely, então eles acabaram de lançar esse protótipo, você vai poder fazer o download futuramente, né? Então, cara, tá sensacional. Aqui o roadmap do projeto, você consegue analisar, né, as estágios, os produtos que eles estão apresentando, né? Então, até mesmo, né, o projeto de lançar uma exchange da Lovely. Então, é algo sensacional. O que mais que a gente tem que falar da Lovely, galera? Eles estão patrocinando, né, um dos maiores eventos de criptomoedas do mundo, tá? Lá em Dubai e também em Istambul. Então, se você ver aqui, né, galera, quem são os patrocinadores desse evento? Olha só que legal, né, galera? Lá em Dubai e também em Istambul. E os patrocinadores, tá, galera? Ó, Diamante, Baby Doge, LBank, KuCoin, BitMart, né, Platina. E eles são patrocinadores ouro desses dois eventos, né? Então, aqui é a Lovely. Então, é um projeto que tá, né, galera, com uma participação global, uma influência global no mundo das criptos. E cada vez mais tá tendo mais gente e eu acho que esse projeto, cara, tá pronto para decolar. Atenção aos detalhes do projeto, cara. Ele só tem 20 milhões de capitalização de mercado. Então, imagina o seguinte, cara, uma MemeCoin qualquer tem aí 3 bilhões, né, galera, de capitalização. Se ele chegar a 3 bilhões de capitalização de mercado, é mais de 100 vezes de valorização. Então, imagina você colocar ali mil reais e tirar 100 mil. É óbvio, tem risco como qualquer outro projeto, tá? Deixo bem claro pra vocês. Porém, é um projeto que eu tenho uma afinidade que eu acredito que vai ter uma valorização muito forte nos próximos tempos. Atualizações principais desse projeto, né, galera? Se você analisar o Twitter dele, ele tá sendo mencionado, né, galera, aqui, ó, nos top ganhadores dentro aqui, ó, do ecossistema da BSC, um dos tokens mais movimentados aqui dentro da rede da Binance Smart Chain. Então, dá uma olhada aqui na Lovely, né, galera? Muito sensacional, tá? Mandando bala e se tornando uma das maiores moedas dentro do ecossistema da rede da Binance Smart Chain. Então, aqui diz comemoração ao seu segundo aniversário, né, galera? Eles estão com essa campanha muito forte e acredito que listagens vão chegar, tá? E quando chegar nessas listagens, a valorização, você já sabe que é enorme, beleza? Então, aqui, entra no Twitter, segue eles lá no Telegram, isso é muito importante. Vou deixar aqui no comentário fixado, só você clicar e entrar lá no Telegram. É muito importante que você entre no Telegram pra conseguir concorrer a prêmios. E tá sempre ligado em primeira mão quando o projeto for listado, tá, pessoal, em uma grande corretora nova. Então, imagina o seguinte, você entrou hoje, ele vai ser listado na Binance. Você consegue ter tempo pra movimentar seus tokens e conseguir maior lucratividade. Outra notícia sensacional, né, que a gente vai passar pra vocês é as comemorações do segundo aniversário, né? E é perfeita pra quem quer se envolver nesse projeto de Fai e lucrar, né? Passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Então, eu comento nessa notícia um pouquinho também sobre, né, a Lovely, que é um ecossistema baseado na confiança, transparência, né, foco no usuário e está lançando, né, galera, a sua SEC nesse mês. Então, o que já tá no ar. Muito bacana, né, onde a gente consegue maximizar o lucro com as piscinas de liquidez. Então, você consegue ser um provedor de liquidez do ecossistema. E aqui, galera, a promoção, né, especial de aniversário deles. Você pode concorrer a tudo isso de prêmio também no site da Glam, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal pra ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo das criptomoedas. Tamo junto, galerinha. Não deixe mole. E participa aqui, então, dessas promoções. Clica no primeiro botão no comentário fixado pra entrar no Telegram e tamo junto.